Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar os passos necessários para se realizar o cadastro de produtos similares e também vamos demonstrar como definir informações auxiliares do produto que podem ser decisivos no momento da venda do produto pelo call center. Os passos que aqui serão demonstrados são os realizados pela rotina 1901 cadastrar similares. Antes de realizar o processo, é importante que você verifique se as permissões de acesso na rotina 530 permitir acesso à rotina estão habilitadas de acordo com a sua necessidade. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1901 cadastrar similares na caixa dados do produto, preencha ou uniforme os filtros de pesquisa de acordo com a sua necessidade ou você pode acionar diretamente o botão F3 pesquisar. Selecione na planilha o produto principal desejado com um duplo clique ou tecle enter sobre o mesmo. Observe que na caixa dados do produto já virá preenchida com as informações do produto principal. Acesse a aba similares, sub-aba pesquisar e informe os campos da caixa dados do similar de acordo com a necessidade ou também você pode acionar diretamente o botão F3 pesquisar. Observe que nesta caixa serão exibidos esta planilha para a seleção dos produtos que podem ser vendidos na empresa e que são similares do produto principal. É importante relembrar que este relacionamento é muito importante quando se tem um mix variado e na falta do produto principal podem ser oferecidos ao cliente através do call center produtos similares de baixo valor ou com especificações que podem atender o seu cliente de acordo com a sua necessidade de compra. Selecione o produto similar com um duplo clique ou tecle enter sobre o mesmo. Será exibida a tela confirmação. Deseja também incluir o produto X como similar do produto XX. Tecla opção desejada. Caso necessite, você poderá selecionar um outro ou mais produtos como similares. Note que a sub-aba Produtos virá preenchida ou será informada com os produtos cadastrados ou selecionados como similares do produto principal. Acesse a aba Auxiliar e note que na caixa Argumentos de Venda podem ser cadastradas informações importantes que muitas vezes o operador de call center não conhece. Podem ser informados os pontos fortes para a venda do produto e assim o call center passa a ter recursos decisivos no momento da venda. Você pode também associar a foto do produto similar para que o operador conheça o produto que está sendo vendido. Para isso, faça um duplo clique sobre o campo aqui demonstrado. Selecione a foto do produto desejado, clique o botão Abrir. Informe a data de validade do produto, bem como as especificações técnicas de acordo com a embalagem de venda do produto. As abas Informações Técnicas e Dados Técnicos virão preenchidas de acordo com as informações cadastradas na rotina 203 Cadastrar Produto. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais Cadastrar Mix Ideal, Cadastrar Agregados no Internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! Transcrição e Dados Técnicos